E onde a gente está hoje, Rúbia? Nós estamos em Marrakech, Marrocos E hoje a gente vai fazer o famoso Raman, que é o famoso banho marroquino É, e o motorista vai passar daqui a pouquinho para pegar a gente Eu sou o Razi, eu sou a Rúbia E você está no Morar na Gringa Thank you Tá com sono? Tá com sono? Não, não, eu estava acostumando outro aqui Tá, tudo bom Então agora em alguns minutinhos, acho que a gente chega lá Para o transporte aqui Beleza, então a gente saiu aqui do nosso transporte Vamos atravessar a rua doida aqui Oi meu Deus Está atravessando o lugar errado Vamos voltar Você acha que vai dar? Ai meu Deus É domingo, não tem quase carro na rua né? Então vamos lá Gol, gol, gol Chegamos no Raman Tchau 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 Eles adaptaram a uma casa de uma pessoa para ser um espaço. E tá um cheiro tão gostoso aqui, um cheirão assim, sabe, de shampoo, produto de limpeza. Sabe onde eles chegam no salão? E tem aquele cheiro gostoso de salão de beleza. Tá esse cheiro gostoso. Vamos para o nosso chato ali de merda. A gente vai até o dia. Como temos uma espera aqui, já vamos aproveitar para que já vamos relaxar. Realmente é tudo propício por aí. E agora a gente chegou aqui em uma outra salinha, gente, muito bonita. Vamos lá. Parece uma porta de verdade, essa quadra. Ele tem metal, meio em relevo assim. Bem menino. Parece uma argila cheirosa, de rosa. Isso aqui eu acho que é para usar para espregar. Preparada? É nível hard. Parece aquela esponja de louça, a parte verde, sabe? Scott Bright. É, é. Eu vi aqui uma pessoa da casa para explicar. Então basicamente é assim. Eles vão usar isso daqui, né gente? Isso daqui é uma... É tipo um óleo de azeitona ou alguma coisa assim, né? É um sabão. Um sabão. É um sabão à base de azeitona. Isso. Aí eles vão esfregar com a Scott Bright. Depois, né, vai colocar cinco minutos e esfrega com isso aí. E depois eles vão passar isso daqui que é uma... Tipo um emoliente, um creme. É um creme, um hidratante, né? Um hidratante pós a esfoliação. E também fica cinco minutos depois lava, né? E aí, pelo que eu entendi, vai ser uma água bem quente. Eu não sei se tem água fria. E eu já vi que no Raman Turco você tem... No banho turco, né? Você tem água quente e depois água fria. Aqui eu não sei como que é. Nós vamos descobrir. E esse daqui, gente, olha. Esse aqui é para arrancar a caraca mesmo. Nossa, olha. É resistente. Parece aquela bucha mesmo. Aquele cordão marrom foi no pescoço assim, vai tudo embora. Não, não tem como não. Eu estava falando para o Raman aqui. Duas esfregadas desse aqui nas costas. Enfim, mas se for a terceira, você já vê o pulmão. Olha. Mais um estágio. Vamos lá. Olha ali. Uma salona bonita e vermelha. Essa aqui é uma salinha que a gente vai tirar na roupa agora. Vou ficar só de roupa de baixo, né? E para ter o primeiro banho aqui do Raman. Que interessante. É super quente aqui dentro. É super quente. É super quente. É super quente. É muito quente. É super quente. É muito quente. É muito quente. Gostei. E aí? Que quente. Que quente. É muito quente. É muito quente. Tá bom. E aí a gente terminou toda a esfregação. E nós vamos agora para a maçade. Nossa, gente. Que delícia de banho é esse. Eu amei. Foi esfregada pelo rosto, pelo corpo todo. Passava aquele sabão de unida. Depois foi passada o caninho. E a gente ficou ali só descansando. Eu achando que as coisas iam enxergar no perplexo. Meu gosto. Nossa. Que experiência. Eu adoro da maçade. Eu adoro da maçade. Uma caixinha de som com musicamente, né? Eu adoro da maçade. E aqui é tudo decorado. Tem uma pessoa que está com musicamente. Eu adoro da maçade. E ali, gente, eu já estava deitadinha. O Hazy também já estava deitadinho. E nós dois já estávamos ali esperando as massagistas chegarem. Porque a massagem é feita com o casal na mesma sala. Acabou. Só ficou... Não bagunçado. Eu trouxe de casa, gente. É uma escova rotativa. Porque eu sabia que aqui não tem secador de cabeça. Então eu saí com o cabelo assim, ó. Pronto. E agora a gente terminou aqui a nossa experiência no Raman Marroquino. E foi uma experiência, assim, gostosa. Foi aquele banho, gente. A gente saiu até mais raspada a pele. O shampoo tem um cheiro muito bom. O shampoo que eles lavam a gente. Não o creme do corpo. O shampoo... O creme também, claro. Mas o shampoo que me chamou muita atenção. É bem diferente. Nossa, eu também gostei do óleo que ela usou para fazer a massagem. Muito cheiroso. E o cabelo, olha isso. Sai todo sedoso. E é muito doido, né? Você encontrar nesse bequinho aqui um... Um espada aquele lá, né? Um bequinho assim que é muito difícil de achar. Mas foi bem legal. Se você quiser, assim, ver uma experiência como essa. Vou deixar aqui embaixo um link. Exatamente desse lugar. Pra vocês saberem como é que é. Tem outros lugares também. Mas... E pode ser até que vocês consigam algum desconto, tá bom? Então já se inscreva nesse canal. Pra não perder nada do que vem por aí. Morar na Gringa!